Caralho, mano, mas é muito louco como que a Laude era visionária, né, mano? Muito, mano. BH, filho da puta, ele já tava já tipo falando, mano, esse bagulho vai virar. Não, e mais ainda de confiar quem que eram os caras sem saber quem eram os caras. Tipo assim, a gente vai fazer esse time estourar, mas ele nunca viu, nunca trocou uma ideia pra falar assim, cara, qual que é a sua ambição, o que que você já fez, não foi uma entrevista de emprego. Ele queria conhecer quem era cada um, quantos anos tinha, o que que a gente fazia, se gostava do jogo e tal, porque eu vou te falar a verdade, todo mundo sempre sonhou grande, mas ninguém sonhou tão grande assim na Laude, tá ligado? Quando começou, a gente sabia que, tipo, existiam times brasileiros, que existiam sei lá o que, que a margem era tal, tal, mas a gente quando começou, mano, foi fora da curva, o bagulho explodiu. Mano, ó, mas eu te falo, eu sou do YouTube desde 2011, eu quando vi a Laude nascendo, eu já vi com uma visão de tipo, e tá porra, esses caras são muito profissionais, o bagulho é muito bem feito. Não tanto de brincadeira, minha. É, quando a Laude apareceu, eu falei, mano, bagulho muito bem feito, mesmo que seja no comecinho, a Laude já começou chutando, mano, ela foi o primeiro a puxar esse bonde desse bagulho de... Primeira org, assim. É, org, casa de bagulho. Eu acho que sim. Foi? Foi. Então até que a gente comenta aqui, mano, eu e o Mítico às vezes comentam, tal, a gente tá conversando, pô, Igão, como que você vê o pó de pá? Eu falei, mano, de verdade, eu quero ser pique a Laude, assim. É, a gente sempre fala isso mesmo. Mano, é porque assim, quando você começa uma parada, se você não sonha grande, você não vai ser grande, tá ligado? Você tem que almejar coisas grandes, coisas que tipo, você fala, mano, que da hora essa trajetória. Eu posso ser isso ou maior, tá ligado? E é isso que você tem que fazer quando você começa a parada. E era isso que tava me faltando no começo. Eu sabia que eu tava querendo convencer meus pais de uma coisa que nem eu mesmo tava acreditando. E depois que eu vi que, como que funciona, como que ia ser profissional em tal coisa, como que funcionam as paradas, eu falei, mano, chegou a hora, né, vamos mostrar serviço. E aí eu comecei a trampar, igual louco. Aí seus pais sossegou também? Sossegou não, mano, que essa época aí eu fiquei ausente pra caralho, porque eu comecei a ver outra vida, quis me dedicar pra caramba, e aí eu descobri que meus pais se separaram nessa época. Ah, você tá fora de casa. Eu tava, porque independente de eu tá começando a ganhar grana agora, meus pais tavam brigando por muito motivo econômico, sei lá o que, dentro de casa. Motivos deles, né? Você não tava mandando grana pra lá na época? Que grana, mano? Você não tava ganhando. Porque eu não tinha essa grana ainda pra mandar. E quando eu comecei a ganhar, na mesma hora eu falei, mãe, o que você tá precisando? Vou pagar, pai, eu vou pagar. Agora eu tô feliz. Que agora eu tô como? Só que aí nessa época eu já sabia que os dois já estavam meio distantes e tal, essa parada. Não vou falar que os dois terminaram por causa disso, tá ligado? Por causa de dinheiro em casa. Já tava difícil. Mas já é casamento, os dois já estavam naquela parada. E eu fui e falei, pô, fudeu, né? Vou ter que viajar, como que deve tá a situação lá em casa? Nossa senhora. Mano, eu viajei e tava a melhor possível, mano. Meu pai e minha mãe trocando ideia e falou assim, pô, se eu soubesse que a gente ia se dar tão bem assim, separado, a gente tinha separado antes, pô, aquela coisa... É mesmo? Foi, mano. Então os dois tem uma relação hoje super tranquila. Ambos conversam, ambos viajam juntos aqui pra São Paulo quando eu trago. E, mano, a melhor relação possível. Eles vêm junto pra sua casa? Juntos fica, não, claro que no mesmo quarto não. Mas tipo, os dois trocam ideia, briga, e fala, vai cagar e fica na mesma situação. Ah, por isso separei de você, aí você é muito chato. Que da hora, mano. Tá vendo como é que você é? É assim, por isso que a gente não tá junto, vai. Fica assim, que da hora, mano. Ah, mas que bom, mano. Que bom que deu certo assim, separado, né? Porque deve ser uma merda ter pais separados e, tipo... Os dois tretando. Que tretam. E aí, mas que a gente tá...